e aí galera do youtube tudo bem com vocês hoje eu vim falar pra vocês de um ditado popular que muitos falam ainda não via acontecer em ninguém é de graça até injeção na testa como nunca vi ninguém fazer eu quero ser o primeiro a fazer e pra mim fazer vai depender de vocês se em sete dias desse vídeo postado tiver 200 likes no próximo vídeo faço tomando gestão na testa vou mostrar pra vocês aqui a injeção que eu vou tomar o tamanho da agulha ao tamanho da agulha olha só em ó ó o que aqui ó ó de verdade galera admitiram não ó ó ó ó ó ó olha a agulha saindo aqui dela aqui ó ó o tamanho da injeção galera ó vocês vão fazer comigo ó é só 200 likes só em sete dias esses 200 like eu tomo essa injeção na testa vou fazer isso sim eu tenho um pouco medo de injeção ao tamanho da injeção aqui ó 10 miligramas ó 10 miligramas ó o tamanho da agulha galera ó vocês que têm medo daquela injeçãozinha no braço lá picadinho de mosquito olha só ó vou tomar na testa se tiver 200 likes em sete dias a partir do vídeo postado tá bom vocês querem ver eu tomando essa injeção na testa ajudem com seus amigos seus conhecidos divulguem o canal ajude o canal a crescer obrigado a vocês que são inscritos aí tá bom muito obrigado a vocês que não conhece o canal venha conhecer o canal tá bom esse desafio aqui é meu ó depende de vocês só 200 likes eu vou tomar essa injeção na testa doa quem doeu vou tomar mas tem que ser em sete dias tá bom se vocês conseguirem essa façanha de 200 lá em sete dias no próximo vídeo eu vou tomar essa injeção na testa aqui tá bom galera divulgue aí pede seus amigos para se inscrever tá bom curte aí não deixe de ser deixar seu seu like não que é muito importante agora vai depender vocês aí para ver eu tomando essa injeção zinha aqui na testa aqui ó só que eu de doido tomar essa gestão até tamanho da agulha galera vocês têm coragem tomar sugestão comenta isso você tem que tem coragem tomar sugestão aqui ó na testa ó sete dias aí galera sete dias aí ó tá bom um abraço para todas aí obrigado aí valeu até a próxima aí tamo junto